E aquele jogo do gol de vitória não era nem para eu estar em campo, eu não tinha condição de jogo ali. Infiltrei meu joelho para tirar um pouco da dor, mas a dor voltava e eu não aguentava, eu mancava, eu sentia, minha perna não voltou ao normal. A torcida toda, quando me vê, lembra, se emociona. Imagina agora ele sabendo que aquele jogo eu joguei machucado, o ligamento já estava rompido ali. Só que eu joguei através de uma infiltração que tira a dor, muita força de vontade. Fui relacionado porque era uma época de pandemia, então me colocaram, tinha muitos jogadores que estavam com Covid e acabou que eu não tinha condição, mas fui. Fui porque eu estava inserido na coisa. Eu sou dragão, eu fui para dentro e a coisa aconteceu para mim, eu fiz aquele gol. Gol não, né? No mesmo dia choveu, fiz aquela declaração para minha esposa que todo mundo viu. Então assim, aquele ali é o Leandro Kivu, aquela entrevista quando você lê, ali está falando a verdade, eu sou aquele tipo de pessoa.